Vamos acompanhar um novo sistema para catamarã que acompanha a ondulação do mar, dando mais estabilidade para a embarcação. Completa inovação nos princípios da arquitetura naval. Essa é a ideia da Nauticraft, empresa australiana focada no desenvolvimento do sistema de suspensão marinha, que criou uma tecnologia conhecida como 2Play, que separa os cascos do navio através de uma plataforma reativa e interligados por um sistema hidráulico, que permite um afastamento significativo à medida que se altera o nível da navegação. A tecnologia também pode ser usada como um sistema de controle de altitude, que se ajusta e mantém a postura vertical da plataforma para facilitar o acesso da tripulação e transferências em mares revoltos. É notável a redução do balanço do barco e movimentos bruscos, por isso é fácil prever menos enjôos de tripulantes pouco acostumados a navegar. A novidade foi apresentada numa feira náutica no Reino Unido ainda esse ano. O sistema não teve valor divulgado, mas garante um custo baixo se comparado com o desempenho e soluções oferecidas no mercado. A tecnologia proporciona melhores níveis de conforto, controle e estabilidade e pode ser usado em embarcações comerciais, militares e de lazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto